Música Gente, cadê a Mariana, hein, Fá? Não chegou ainda. Estamos atrasadas, vamos perder o slot. Mariana, bom dia, querido. Ai, será que é ela? Será que é ela? Ah, tá, já te vi. Tá, beijo. Todo mundo sabe que eu adoro o Angra dos Reis, que é um dos meus paraísos prediletos aqui no Brasil. Aí convidei a Mariana pra passar um dia sufruindo de Angra, fazer passeio de barco e tal. E aí, amiga, bora? Bora. Bom dia, tudo bem? Flávia, minha amiga. Oi, Flávia, prazer. Pronta pro nosso passeio? Vamos pra Angra tomar sol. Olá, tudo bem? Bom dia, tudo bem? A aeronave tá pronta, só aguardando você. Como tá o tempo lá em Angra? Tá bom, tem que ser aberto. Ai, já, que eu não gosto de esperar. O champanhe lá já tá gelado. Ai, hello, assim que eu gosto, de rica. Eu, Mariana, assim que eu gosto de voar, não é que esses mosquitos voadores de cosete, não. A gente foi com o nosso avião. O comandante já távamos esperando, óbvio. Esse é o meu comandante predileto, viu? Eu vou ligar aqui pro meu filho, que eu sempre dou boa sorte antes de ele entrar em campo. Eu sempre tô com ele, mas como hoje eu tô indo pra lá, eu sempre gosto de falar boa sorte. Antes de aceitar a viagem com a Val, eu tinha o jogo do Roco. Mas aí eu falei pra você já tem todos, vou tirar um pra poder ir fazer essa viagem com ela. Então acabou que o Luiz foi levar o Roco no jogo, mas como sempre, eu ligo, converso com ele. Oi, meu amor, tudo bem? Tudo, a mamãe já tá indo, tá? Fica com Deus, presta atenção no jogo, tá, filho? Mas ele vai fazer muitos gols. É. Faz um gol pra mim também, hein, não? Boa sorte, mamãe te ama. E força lá, beijo, tchau. Opa, bonitinho. Angra, estamos indo. É. Eu não tô acostumada a beber champanhe, aí Dona Relô toda hora, toma champanhe, toma champanhe, toma champanhe. E eu tô tomando já uns golinhos aqui, daqui a pouco eu já vou ficar doidona. E tem que tomar, não tem jeito, ela faz você tomar. Luizão, não toma champanhe? Não, Luizão bota de cerveja. Ai, meu Deus. Ai, não, com a Val, champanhe é normal. Então tá bom, tu vai ter que ter pique pra te aguentar, né? Vai, vambora. Vai, vambora. Vambora, já tô DOITORES. Já tô DOITORES. É. É muito divertido. Oi, Ailin. Muito bom. Tudo bem? E aí? Meu Deus do céu, tudo bem. Você trabalhou muito? Senta aqui. Eu voltei ao Midas para encontrar o Rick Bonadinho de novo. Porque a primeira vez que eu vim aqui, ele me propôs um desafio. Eu faço a direção artística de uma música sua. E a gente vai produzir você para que você fique pronta para se apresentar melhor no mercado. Preciso saber se você é só uma menina rica, mimada. Eu não sou uma menina mimada. Ou se você é uma menina que quer fazer sucesso na música. Dedicação é meu sobrenome. Aí eu me dediquei, eu fiz aula de canto quase todos os dias da semana, como ele falou. Eu fui para a academia. Socorro! Vou morrer! Eu vivi em função disso. Então, eu resolvi voltar para cá para mostrar para ele que eu realmente me dediquei, que eu sou capaz e que ele pode me dar a música. Estou vendo que você está linda, né? Perdi 4 quilinhos e ainda estou de dieta. Pô, mas deu um efeito incrível. Vou fazer uma hora de canto todos os dias com a Magali, uma maga. E será que você conseguiu? Ai, eu peguei e falei, meu Deus do céu, tocar e cantar de novo. Meu coração deu uma aceleradinha, mas nem tanto. Eu estava muito mais segura do que na primeira vez. Eu te perder um dia. Tem uma outra música que você cante melhor que essa? Eu preciso que você cante alguma música que você tenha bastante segurança, assim, para que não desafine. Vem me mostrar o caminho que eu devo seguir. Pode parar, Lino. Pode parar. Ela não está preparada para gravar nada. Não, não pode chorar aqui, não. Me deu um branco aquele dia. Fiquei muito nervosa, né? O quê? Eu nunca fiquei tão nervosa. Por que você ficou tão nervosa? Não sei. Eu nunca fiquei tão nervosa em toda a minha existência humana. Eu estou falando sério. Então toca para mim. Nossa, que bagunça que está aqui. Ah, achei. Essa aqui que vai combinar com a sandália. E essa aqui, um sapatinho. Aqui que vai ficar lindo com esse e esse azul. Gorete! Você me ajuda, olha. Eu vou com qual? Tem esse. Tem esse. Ai, deixa eu olhar para o espelho primeiro. Olha, esse ficou bonito. Olha esse aqui. Você me ajuda para escolher, porque olha, ele está muito caidinho. E está com cheiro de guardado. E hoje eu tenho um jantar e eu estou querendo talvez ir com esse. Para hoje mesmo? Para hoje mesmo. Pode deixar que eu dou um jeito. Ai, Gorete, eu vou com você. Cuidado com esse vestido. O tecido dele é muito fino. Fica tranquila. Tem certeza? De noite ele vai estar prontinho. Mas tem certeza? Absoluta. Por que só isso, Gorete? Porque meia tampinha basta. Só meia tampinha? Meia tampinha é o suficiente. Não precisa mais nada. Mais nada? Mais nada. Posso ficar calma? Posso ficar tranquila? Tranquila. Pode até ler se quiser. Ah, então eu vou lá ler. Então tá bom, Gorete. Eu estou indo, Gorete. Sua roupa prontinha? Ah, Gorete. Nossa, como ficou bonita ela. Nossa, como ficou cheirosa, Gorete. Bom, obrigada, Gorete. Estão gostando do voo? Amando. Muito obrigada. Bem-vindo a Hello, I Live. Deixa eu te falar uma coisa. Pode convidar a Cosette para ir lá? Passar a gente com a gente? Pra quê? Não sei nada a ver Angra com ela. É tão sem glamour. Ela teve uma infeliz ideia de convidar a tal da Cosette para ir nos encontrarmos lá. Ela vai do quê? De carro? De ônibus? Do quê? Eu não sei. Ou de mosquito voador? Eu acho que ela vai ter igual a ser dela, eu acho. A dela emprestada, né, amiga? Porque ela tem 10 sós, imagina. O helicóptero dela, hello, né? Mas tudo bem. Não, mas deixa eu convidar, vai ser legal. Até para você conhecer, é melhor para você tirar essa impressão ou para você ficar com a impressão de vez? Ah, eu mesmo. A impressão é sempre a primeira que fica. Ela nem combina com Angra. Não, mas por favor, nós... Você combina, bonita, estilosa. Não. Não, você que está convidando, mas eu não estou a convidando, ok? Eu sou mulher chique, sou mulher educada, também não vou fazer desfeita. Tudo bem, vai, vamos levá-la. Tá bom, mas posso? Pode, mas não na minha casa, tá? Ai, meu Deus do céu. Minha casa eu só coloco pessoas lindas, glamurosas e chiques. Eu acho ela tão brega. Gente, aqueles peitos caídos dela, você não vai falar para fazer um filipone lá? E os modelitos, a bolsa de assistente que ela usa, a minha amiga, é não. A bolsa do Dudinha? É. A sua bolsa é igual a minha, eu posso te pedir ajuda para ir buscar, que é a bolsa de assistente, né? Eu estava com uma bolsinha que eu dei para ele, da Chanel pequenininha, que é a bolsa de assistente mesmo, né, de cabeleireiro e tal, para mim. E a Cossete estava com a bolsa igual. Não, 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 a minha Chanel é a coleção nova. Ai, gente, não brinque, hein? E o Dudinha, não vem? Ai, não vem, hoje eu liberei ele para passar com as amigas, senão ele fica lá me pintando toda hora no corpo. Não, é verdade. Mas ficar brega na Cossete, ninguém merece. Não, amiga, a gente deixa ela chique, tá tranquilo. Tem jeito, querida, isso nasce. Eu, quando era pobrinha, já tinha estilo. Ai, meu Deus do céu. A nossa viagem de avião para Angra foi muito divertida. Que nunca nos falte o supérfluo. Fizemos brindes, eu e a Lí Flavinha falamos da vida. Foram só 30 minutos de voo, foi muito rápido, nem deu tempo de conversar muito. Mas já chegamos? Querida, isso aqui é um chato. Mas não tem nem graça desse jeito. É que para Angra eu só gosto de vir de chato, entendeu? 30 minutos, querida. Não, isso sim, olha. Isso sim, é de rica. Praticamente que a gente demora para ir na academia, para ir ali. Não é essas meia boca por aí, quer ser rica. Senhora, bem-vindos a Angra. Muito obrigada. Muito obrigada, parabéns. Que voo maravilhoso. Você fica aqui hoje, desfrute de Angra, tá? Amanhã a gente volta. Mariana, chegamos em casa. A Flavinha já conhece, a primeira amiga já tem a suíte dela aqui. Já tem a suíte reservada. Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos nos divertir muito. Vamos botar um maiô, um biquíni. Dá licença, vamos. Vamos. Já vamos para o barco. Hello, Sarah. Vou ligar para a Cozete, então. Vamos logo, amiga. Ah, não está atendendo? Ah, hello. Mosquito voador, demora para chegar. Alô? Amiga. Oi, Mari. Está boa? Eu estou e você, querida. Tudo bem. Deixa eu te falar uma coisa. Você falou que estava sem fazer nada hoje em São Paulo. Você não quer vir para Angra? A gente está aqui. O dia está lindo. Ah, então, querida. Eu acabei vindo mesmo para Angra. Você acredita que estourou um cano no meu apartamento e alagou tudo? Menina, ela já está aqui em Angra. Ela falou que estourou o cano no apartamento. É, eu já cheguei. Já está meio que em Angra? Estou falando subúdio. A gente vai pegar o barco aqui, vai sair, vai te encontrar aí, então. Eu vou. Estou chegando de helicóptero. Rapidinho. Já estou aí. Um beijo. Tá, tchau. Hello, hein, comandante. Agora sim. Agora em Angra, né? Com o nosso passeio. Um dia maravilhoso. Obrigado, senhor. Obrigada. A gente vai almoçar. Vai te levar no restaurante que eu adoro, no meu predileto, aqui no Reimados. O restaurante mais chique aqui de Angra. Você quer levar a tal da Cosette, hein? Vamos, vamos levar ela. Mas vamos no restaurante, né? Depois a gente despacha ela, né? Mas vamos levar ela também. Só no almoço. Tá bom? Tá bom. Só no almoço. Eu fui apresentada a Cosette, ela perguntou, você não sabe quem eu sou? Eu falei, não, nunca te vi, tipo assim, parecia uma... coitada. Já me conhece? Já falou de mim na mídia? Já me cutucou, já me alfinetou e não me conhece? Eu fico passada, como tem gente que se veste mal. Eu achei realmente ela uma cafona, grossa. Eu acho que ela precisa realmente de um profissional estágio urgente. Não do Alphaville, mas assim, de Nova York, de Paris. Você só sabe falar de marca, não tem outro assunto, gente. É tão fútil assim. Eu não considero fútil de forma alguma. É com o meu dinheiro. Gosto que é bom sim. Eu resolvi empresariar a Elin, porque ela realmente é um talento promissor. Não tem know-how para empresariar. Ela não é empresária artística de ninguém. Quem que ela empresariou até hoje? Assim, se eu a conhecesse, ela não empresaria nem a minha cachorra, desculpa. Nada me atinge. Eu sei do meu valor, eu sei da minha capacidade, eu faço o melhor. Cosette, hello. Nossa, que peito caído. Barriga flácida. Gente, ela precisa malhar e fazer malir por gente. É quase 1,80m. Sou morena, magra, alta. Então, não sei se isso causa um pouco de inveja nas pessoas. Tá entendendo? Irmão é muito forte, assim, porque você convive, você desde criança e tal. Chorar e ficar emocionada, pra mim, foi um grande teatro. O dinheiro não é ser mediana, é ser educada, é ser elegante, é saber se vestir. Coisas que, esquisitos, ela não tem. Vai vir a precisar sozinha até hoje. Olha só, pelo nível do apartamento que ela mora, que ela diz que é por aqui, é subúrbio, né, amiga? Gente, isso aqui eu nem conhecia, eu estou em Angra há 4 anos, eu não conhecia esse lugar. Isso aqui é pros empregados da usina que moram aí, gente. Menina, mas será que ela tá aqui? Ah, acho que o apartamento dela é aqui. Ai, que horror. Ai, Mariana, eu quero ir pro restaurante, eu quero ficar aqui, por favor, sair de lugar. Daqui a pouco a gente vai estar no barcão, no boidão. Sim, eu quero ir no nosso lugar. Amiga, amiga, fala pra ela. Esse lugar é o que? Tudo vale a pena quando a alma não é bem. Exatamente. Ah, hello. É aqui que ela vai pousar, como se fica o voador? Acho que até é ela que vai pousar. Tem aquele helicóptero ali? Ai, nem meus filhos andam. Aquele helicópterozinho. Ai, eu morro, nem pra na padaria eu vou com aquele helicóptero, gente. Pequenininho, mosquitinho, voador. Hello, Manoel. Manoel é um gato. Manoel é um gato. Só vim pra ele, esse barco, por causa dele. Manoel Prince, ó, um dos donos do barco, que foi fazer o passeio com a gente. Agora vamos pra outro barco, de rica, direto de Portugal, para o Brasil. Tudo bem, Manoel? Obrigada. Tudo bem? Essa são as minhas amigas, Mariana. Tudo bom? Prazer, prazer. Flávia. Olá. Amiga, nós vamos conhecer o barco que a gente está adquirindo. Enamorando. É, enamorando. Hein, amiga? Gostaram do Manoel? Eu amo ver o barco. Adoramos. Ó, você estava falando de você lá no barco. Estou bonito como ele. Ele é muito bonito. E chique, elegante. O Manoel é um fofo, ele é um querido. Um português muito charmoso. Você vai junto, Manoel? Vou, claro que vou. Não, deixava ele sozinha, já então vai. Ai, acho que eu já vou comprar esse barco, gente. Gente, quando a Cossete chegou, eu nem sabia que ela era a Cossete direita, pra verdade. Porque ela é tão insignificante. A Mari me liga, pra me convidar, pra conversar comigo e pra passar um tempo de semana com ela. Aí ela chega a cavalo, ficou um pouco esquisito. Olha o chapéu. Olá, querida. Que chique. Olá. Nem percebi que ela tinha não me cumprimentado, que eu também nem faço questão de cumprimentá-la. Tudo bom? O que é esse moço? Manoel. Prazer, Manoel. Como você está? É dos barcos. Mas é um príncipe. Ele é. Um príncipe mesmo, em todo sentido. O europeu é ótimo. A vitória, o europeu. Tá como um troféu, hein? No meio da loira e da morena. Ai, se eles vão ver. Não, Manoel já é um amigo querido. Como você chegou aqui no lugar? Tá. Aquele helicóptero. Aquele helicóptero que está ali? Aquele preto? É. Acho que tem uns dois e três peixes ali. E foi rápido? Super rápido. Eu acho bem mais largo do que a de 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 dólar. Porque a gente já desce direto no pira. Eu cheguei de helicóptero preto, sim. E cheguei muito antes dela. Porque o meu helicóptero parou diretamente na marina. Coisa que o avião não faz. Pra Angra ou pra fora de São Paulo, eu prefiro sempre de avião. Helicóptero, a gente vai almoçar em algum lugar aqui em São Paulo, vai pra um shopping, vai pra uma balada. Essas coisinhas básicas, sim. Olha só, que lindo. Nossa, beleza. Isso é pouco, é um espetáculo. Ai, eu tenho medo, gente. Embarquei numa embarcação chiquérrima de 85 pés, realmente com uma decoração luxuosíssima, elegante. A coitada da Cossete ficou passada. Deve ser o barco maior do que o estabelecimento dela. Ela me apresentou o caviar como se eu não conhecesse aquilo e nunca tivesse visto aquilo. O pé, eu não acho a maionese, eu não gosto. Não, isso aqui é creme azedo, querida. Ai, eu não gosto. É para o caviar. Ela não conhece, amiga. Deixa eu falar. Champanhe não mistura com óleo, gente. Aquela luz colorida, aquele gosto. Já combinado em uma noite. Eu não iria trazer a Narcisa aqui, mas ela combina com aquele barco lá, ó. O Lagoa Azul. Vê, Lous Valdineira. Não, não, não. Não, Cossete. A sua cara também. Paz e amor, paz e amor. Paz e amor na terra. Paz e amor na terra. Paz e amor. Vamos todo mundo ficar bem. Ai, esse barco vai afundar. Ai, amiga, credo. Eu não vou falar brega daquela mulher. Deixa eu ir na frente. Deixa eu passar vergonha aqui na minha imagem. Ai, que lindo isso aqui, Manoel. O que é? É um barco. Vamos tomar cruz. Bonita. Você é católico? Sou, senhora. Combina com o meu diamante. Não, não. Etiqueta não. Ei! Ó, caviar, Cossete, Cossete, caviar. Ela me apresentou o caviar como se eu não conhecesse aquilo e nunca tivesse visto aquilo. Um absurdo. Ai, não, naquela maionese eu não gosto. Não, isso aqui é creme azedo, querido. Ai, eu não gosto. É para o caviar. Ai, eu é ignorante. Não sabe o que é molho azedo que serve no caviar. Não, tem uma aparência... Mas não dá pra comer caviar sem creme azedo. Você não entende? Não, eu gosto de comer, gente, o sabor de... Apenas... Ela não conhece, amiga. Deixa eu falar. Ela sabe que eu sei o que é caviar, mas ela fez aquilo de propósito para me expor e me excluir. Que eu não sou ninguém, que eu não conheço as coisas boas da vida, que quem só conhece o luxo é ela. Chegou o que combina com você. Obrigada. Atum. Luxo, até que ponto, né? Porque também tinha atum na mesa. Eu adoro, mas fica um pouquinho. Claro. Deixa eu aqui, obrigada. Até porque o atum não é com isso aqui. Tudo bem. Obrigada. Um dia você chega lá. Champanhe não mistura com óleo, gente. Isso é fato. Sorry. Mas eu, educadamente, recebi ela, tomou meu champanhe, porque ela não leva nada, né, querida? Vamos ligar a luz. Então, Manoel, hello. Sou capitã. Foi uma música portuguesa. Nossa, ela já queria pegar o Manoel. Desesperada, coitada. Ai, Manoel, pessoal, vamos dançar. Manoel, pessoal. Tá acabando homem nessa festa. De morro, não tem uma festa só. Ai, não tem outro bop pra dançar. Ai, que ridícula. Totalmente sem classe. Então, toca pra mim. Aquela luz colorida, aquele beijo, já combinada em uma noite sem fim, que foi mais. Por que tudo tem que ser tão complicado? Por que a gente sempre pensa demais? Por que não descomplicamos o acaso? Pra dar ao amor a paz. Por que não descomplicamos o acaso? Por que não descomplicamos o acaso? Caramba, que bacana. Você evoluiu muito. É outra pessoa. Dá pra ver na sua atitude até. Eu sou outra pessoa mais segura agora. Muito mais segura. No olhar, na forma de cantar, se articula melhor as palavras. E o seu time é muito bonito. Ele gostou, além de ter gostado de eu cantando, ele gostou que eu cantei aquela música. Foi uma música minha. Na última vez ele falou que eu não estava preparada para compor. As coisas que eu ouvi de você, eu acho que você ainda não está pronta para compor. Eu acho que você pode trabalhar como intérprete, pegar a música de outros compositores. Eu fiquei muito feliz com essa reação dele. Eu realmente não esperava. E além disso, eu contei para ele do show. A Cosette está fechando um show de um artista sertanejo na casa dela, lá no Skyline. Sim, sim, sim. Para eu fazer a abertura. Ela vai vir. Mas ela, primeiro, ela não quer me contar quem é. Ela está fazendo suspense. Segundo, é um mega show. Eu estou, tipo, louca. Desesperada. Então vamos fazer o seguinte. Eu queria te ajudar, porque eu queria te premiar toda essa sua dedicação. O quê? Você foi muito bem. Você está mostrando o que você quer. Então, primeiro, a gente tem aquele nosso compromisso que nós vamos fazer uma música juntos. Mas eu vou te ajudar nesse teu show. A gente vai fazer a música. A gente vai me ajudar no meu show. Vou. Eu vou montar uma banda para você. Eu vou dirigir teu show. Eu vou colocar bailarinos no teu show. Vamos fazer uma produção digna para que você comece essa nova fase de verdade como uma estrela que você merece. Que você tem... Você vai me ajudar a brilhar. Eu acho que você tem potencial para isso. Ah, eu posso dar um abraço? Obrigada. Não tem nem palavras para falar. O Rick Bonadio, aquele que eu pensei que eu nunca fosse nem encontrar na vida. Quando encontrei, abri a boca para chorar agora, retardada, nem sei por que eu fiquei tão nervosa. E quando eu volto, ele fala que está bom. Não reclamou da música. E ainda fala que além de me dar uma música, vai montar um show. Estou com um pouco de medo. Mas, como sempre, estou com o pé que vai dar certo. Que mulher muito. Eu gostei dela. Amiga francis, não. Não seja assim, Mara. Não combina com a senhora. Não, agora combina consigo. Já falamos sobre isso. Comigo, claro. Mas, claro, tem a sua cara. Ai, mulher sem glamour é um horror. É, mulher sem chave não é a vida. Não é a bonita. Que feia. Ai, que essa roupa bichinha. Olha, assim, que estria. Uma mãe muito feia, né? Eu sei que o homem não comenta essas coisas. Mas vocês gostam também de mulheres elegantes. A Mari, sim. A Mariana tem amor. Esse vestido bem. É. Combina com o estilo de barco. Nem falar direito ela sabe. Não tem postura. Não é uma mulher bonita. Ela não sabe se vestir. E esse modelito? É da outra. Ai, esse modelo que eu fiz fazer. Mandei desenhar. De caldo e tudo, amiga. Nossa, eu nunca vi uma mulher tão brega na minha vida. Um vestido que parecia da 25 de março. Nem quando era cobrinha eu usava. Tem que mandar apertar um pouco isso aqui. Briga de sua costureira. O sapato que ela tava na festa da Regina Mansur, querido, é de aluguel desses vestidos aí de festas. Horrível. Mas a mulher não tem estilo. Ai, que coisa mais brega. Ela continua dizendo que eu sou brega porque eu acho que ela é muito limitada com a moda. Eu acho que pra ela a moda é só um macacão e um vestidinho. Um macacão e um vestidinho. Você acha que é qualquer pessoa que pode pôr um vestido de paetê longo até os pés? Você tem que ter estilo e personalidade pra isso. Gente, que coisa mais brega. E ela dançando. Ai, que coisa mais bacana. Vamos pilotar um pouco, Mariana. Vai, velocidade máxima. Hello, posso? Pisa, amiga. Eu quero velocidade máxima. Você tá tão... Única. Isso aqui é uma potência, minha gente. Isso aqui que é potência. Quatro e trinta milhões no marco. Oi, oi, oi. O barco é, assim, vinte e oito milhões de reais, né? Tem que ser um big barco. E é um barco de rica mesmo. Amando, querida. Amando! Tchim, 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 tchim. Toda a organização do passeio do barco foi feita pela Val de Irene. A gastronomia, o champanhe que se serve. Essas coisas a Val faz muito bem como ninguém. E outras coisas também ela faz muito bem como ninguém. Mas dispense comentários dos demais. Eu adoraria trazer a Narcisa aqui, mas ela combina com aquele barco lá, ó. O Lagoa Azul. A cara dela. Ela, na hora, não perdeu a oportunidade de expor a Narcisa. É completamente desnecessário. Gente, não combina com ela? Menos Valdirene. Não, não. Não, Cosette. É a sua cara também. Menos Valdirene. Menos Valdirene. É a sua cara ali, querida. Que isso é uma delícia. O fato dela ter me chamado de Valdirene, pra mim, não é um problema. Até porque Valdirene é o nome de uma cantora. Agora, Cosette, Cosette, pra quem não sabe, na peça do Victor Hugo, é uma prostituta. Opa, esse restaurante é the best. Você vai adorar. Não, vamos descer, vamos comer bem, vamos divertir. Vamos ver se a comida é boa. Paz e amor, paz e amor. Paz e amor na terra. Paz e amor na terra. Paz e amor. Vamos todo mundo ficar bem. Se eu fosse a Cosette naquele barco, eu não provocaria. Porque eu tô no barco de outra pessoa, eu tô sendo servida por outra pessoa, eu ficaria na minha. Olha só essa cor. Tá vendo que bacana? Sensacional, sensacional. As pessoas vêm aqui, colapam no barco. A gente tomou café da manhã, eu e Flavinha, aqui várias vezes. Ah, Maricel, conheço. Conheço. Então, não sei por que você vai pagar ela toda. Não, não. A me poupe, né? Menos, né, Valdirene? Como se a Mari, também, fosse uma óvnis e não entendesse de nada. Então, eu cansei disso. Mas eu... Não, mas eu não vi a 15. Não, mas eu não conhecia esse restaurante. Aquele apartamento que a gente pegou você? Exatamente. Você tá viajando. Mas onde você tem casa? Eu vivo aqui a quase que eu te vi. Eu nunca te convidei pra ir. Mas eu nunca te vi. Não tem casa nada, imagina. Falou que tinha um apartamento, Angra, apartamento. Só se for no subúrbio. Queria mentir pra mim? Hello! Ah, Angra, hein? Onde eu sou embaixadora da cidade? Mulher que é rica não aluga a casa. Tem casa. E todos sabem que a casa de Angra dos Reis dela é alugada. O jatinho que ela fala que é dela também é alugado. Então, eu pergunto, que rica é essa? Calma, calma, calma. Não, 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 não. Vamos ver aí. Mas aonde você tem casa? Eu tenho casa do lado do Meliá, Angra. Por que você? Você conhece? A gente faz o mercado, é. Ah, Fábio, desculpa. Quando ela se sente também que alguém possa desbancá-la, ela para e dá uma recuada. Posso já aparecer em cima dos outros? Não, eu só conheço o Frado, desculpa. Nossa, só o Frado é muito complicado. Desculpa. Não, eu também acho que agora que as crianças estão mais arrozinhas... Mariana, você me chamou aqui pra quê? Você vai agora? Calma, não, 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 não. Eu tô afim de ir embora, eu não vou ficar nesse barco, minha energia apressa. Ai, calora, Mika. Tô certo, se toca, querido. Você tá aqui de convidada, fica fazendo teatrinho, querendo aparecer. Eu fiquei ali no meio tentando mediar esses conflitos que estavam acontecendo. Calma, 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 calma. Calma, paz e amor, vamos todo mundo ficar bem. Mariana, calma. Tava tomando um rumo muito ruim, né? Começou com um pouquinho, depois foi aumentando, depois foi aumentando, depois foi aumentando. Chegou uma hora que realmente não dava mais. Vamos curtir, vamos comer, vamos, vamos... Clavinha, vamos pra faze-se com o delito. Vamos almoçar. Vamos, vai deixar almoçar. Não adianta ter feito, não ter conteúdo nenhum. Ah, você vai trocar de modelo, ele também vou. Ai, vou, que eu tô muito calor. Tá, tá bom. Deixei ela lá em cima. Até porque, gente, desceu em cima dela. Tá louco. Quem é ela? Hello. Hello, Maldirene. E menos, né? Não, mas, amiga, vamos tentar ficar tudo bem? Eu vim pra te ver, porque você é uma força, cara. Mas vocês não podem brigar. Eu não tô brigando, mas a mulher quer se aparecer em cima de mim, entendeu? Eu acho que a Val, ela tem uma necessidade de ser o centro das atenções o tempo todo. Então, quando ela percebe que tem uma pessoa que possa roubar qualquer cena dela, ela enxerga aquilo como uma competição. E pra mim, não é nada disso, gente. Eu quero me divertir. Por isso que você viesse se divertir com a gente aqui. Por isso que eu te chamo. É muito baixo nível, né? Não, mas você tá comigo aqui, amiga. Não precisa ficar assim, eu tô com você. Eu não fico em lugar que eu não me sinto bem com pessoas com energia baixa. Eu sei, mas ó, vamos fazer o seguinte, a gente já tá aqui. Eu pego meu helicóptero, eu tenho casa aqui, eu vou dormir na minha casa. Eu não vou ficar aqui, não sou obrigada. Não. Parco, p*** de quadro, pra mim isso daqui não é nada. Eu me senti um pouco alheia à situação. Claro, eu estava num barco de uma pessoa que não me recebe muito bem. Com amigos dela, com toda a infraestrutura dela. Mas a presença da Mari, o convite da Mari foi muito forte pra mim. Não, vamos descer, amiga. Vamos, por favor. Please, por mim. Fala, mamá. Ai, mãe, eu te adoro. Você é muito do bem, querida. Eu só sei se você consegue conversar com pessoas que não têm a mesma índole que você. Mas olha, a gente já tá aqui, nós vamos descer, vamos comer. Agora a gente já tá aqui, vamos se divertir, vamos aproveitar. As duas se provocaram e as duas se magoaram, eu acho. No momento onde estamos em Angra dos Reis, com um dia maravilhoso, um céu maravilhoso. Precisava disso, né? Ai, esse barco vai afundar. Ai, amiga, credo. Ai, vou no próximo. Ai, não. Comandante, chama outro barquinho pra mim. Então vamos, então vamos que eu tô com fogo. Vamos embora. Ai, amiga, você viu que horrorosa? Aquelas banhas caindo. Eu não vou falar brega daquela mulher. Deixa ali na frente, eu vou passar vergonha aqui na minha imagem. A Mariana, tudo bem. Ai, a Mariana, é tudo de boa. Ai, Manuel, você vai comigo, querido. Venha aqui. Você me leva até ali, eu tenho medo sozinha, que bacinho. Ai, Manuel, você me leva até ali. Per favore. Como fala per favore em português? Por favor, caraca. Por favor? Por favor, caraca. Não, mas ele fala tão bonitinho. Como fala por favor? Por favor. Ai, que bonitinho. Você me leva até ali. Por favor. Pronto, ele vai me levar. Aí fomos para o almoço no Reis Magos, onde o João, que é meu amigo, já estava nos esperando. João, olha quem vem nos receber. Ai, que saudade. Ai, que saudade, João. Esse aqui é o João. Vai pegar, hein, João? Pelo amor de Deus. Gente, você. A Mariana é casada. Prazer. Trouxe coisa melhor depois da Brunette, né? A Cossete, olha aí, ó. Cossete, Brunette, tá tudo ali. Mas ela é muito melhor, claro. Eu não fui lá para conhecer ninguém, eu não fui lá para me oferecer para homem nenhum, não estou à procura e eu achei, assim, uma forma bastante vulgária de ser apresentada. Preparei essa mesa especial para vocês. Como não poderia faltar, vou trazer aquela champanhe tremendamente... É, para minha amiga não ficar triste, né? Você quer ver elas felizes e é você trazer logo, né? Demorou. E aí, querido, tudo bem? Esse é o irmão do João. Ele não pegou ninguém ainda. A gestão da casa, a casquinha seria muito boa. Antes da casquinha, pode ser um camarão grelhado também. Camarão, agradeço o gatinho, feio. A champanhe para começar a... E aí, João! Olha, que lindo! João, João! Hoje eu melhorei, além de Brunette, olha só que está aí. A Cossete. Você não sabe falar meu nome mesmo, né? Mari, não é Cossete? Cossete. A Zete, desculpa. Na verdade, eu confundo Cossete com Cossete. Aí ela me, tipo, que me corrigiu. Não é Cossete, você fala meu nome errado, é Cossete. Aí eu fã, deixa ela para lá, coitada. Cossete. É com C, de zebra. Quer uma ajuda? Isso, isso. Deixa eu só. Cossete com Z, de zebra. Eu não encaro isso como uma brincadeira, eu encaro isso como um comentário maldoso. Eu acho desnecessário, desnecessário, elegante. Para mim, a Val tem um complexo de inferioridade muito grande. Você gostou das novas mulheres ricas? Lindas. Lindas. Mariana. 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 Muito feliz em estar recebendo vocês aqui, que agora, a partir de hoje, né, Val? Seja a casa de vocês em Angra aí. Ah, né? A tarde, solta. Vi, né? Oi. Vi. 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 Ai, João, tu pede camarãozinho para a gente, né? Vamos pacer um batom. Camarãozinho. Vai lá. Vi. 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 Eu gosto muito do João, gente. É amigo já, long time. Ele serviu um almoço maravilhoso para nós, um champanhe maravilhoso. E foi super divertido. Tchau, querido Deu o máximo, viu? E é chupã, né, gente? João, vem, Anjo, tá faltando homem aqui, muita mulher Vem, João, vem Cuidado que é com sete Vai pegar, vai pegar Vai pegar esse, querida Você vai ter até mais tarde Sou passada Oi, e aí? Tudo bem? Vamos lá que a banda tá te esperando Tá tudo bem? Tá, eu tô ansiosa E eu tô preocupado que eu tô atrasada Hoje eu voltei no Midas Pra conhecer a minha banda Aí o Ailinho me recebeu E me trouxe no estúdio pra conhecer a galera Tava meio curiosa, né? Pra saber quem ia tocar comigo Quem ia me ajudar a fazer o milagre em pouco tempo Aí, galera, Ailinho Oi, oi, oi Sua banda Oi, prazer Prazer em que você Sou bem Ai, galera Camiseta de rock, tatuagem, cabelo bagunçado É bem diferente Não é ninguém sertanejo, não É o Fernando, né? Fernando Prazer é todo meu Todo nosso Eu sou o Fernando Prado Eu tenho desenvolvido um trabalho de diretor musical O Rick e o Elio me procuraram Falaram, a gente precisa montar uma banda A gente tem um show agora Vamos pegar uma aqui que a galera já conheça Pode ser Chora Me Liga? Ah, claro Chora Me Liga, legal É, que aí todo mundo, aí também é Você conhece? Esse microfone aqui? Esse microfone aqui tá preparadinho pra você Mas é o seguinte, tem o B e o refrão, né? É, que é alto Quer passar um tom, então? Vamos fazer um tom acima Vamos fazer um rep? Vamos lá, quando quiser Melhor, né? Eu prefiro Eu acho mais confortável Eu acho que esse tom funciona mais Hoje foi o primeiro ensaio Foi o primeiro contato, assim, com a Elin, da banda inteira Eu acho que a gente pode melhorar muito Só que a gente não tem tempo Perdeu, perdeu Sua chance passou Eu amor Acabou E eu não sou mais Eu perdeu Parei de chorar E eu fui o lugar Que você escolheu Perdeu Perdeu, perdeu 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 Não tem 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 Ela acabou esquecendo algumas letras Algumas coisas Que eu entendo É até natural Normal Primeiro ensaio Mas não pode ter esse tipo de deslize É o primeiro ensaio Como é que ia sair perfeito no primeiro ensaio? O seguinte Diga, Fernando A gente só tem mais um ensaio Que é um ensaio geral Com o balé Mais um Mas eu tenho antes do geral Não Agora é só o geral E aí o seguinte Você tem que estar segura Sua voz tem que estar legal Porque é um show diferente do que você está acostumada a fazer E a responsabilidade está toda em cima de você Acho que o primeiro ensaio foi ótimo Achei o pessoal, além de tocar bem A galera mó do bem Mó gente boa, engraçada Aí depois Fernando me chamou pra conversar Detesto quando me chamam pra conversar Sempre vem bom Acho que tem que melhorar muito A gente tem muito pouco tempo A impressão que eu tenho É que é meio assim Se der certo vai ser ótimo Se der errado Vai ser péssimo Então acho que seria legal ter uma pessoa experiente Uma pessoa que já faz isso há muito tempo Pra cantar também Fazer backing Fazer backing E talvez em algumas partes dobrar a voz Junto com você Não vai ficar muito fake Eu não posso fingir Não, não vai ser fake Se ela for cantar o show inteiro comigo Eu acho que perde sentido Sou eu no palco O show é da Aileen Se der um branco Você perder a letra A pessoa já Ela tá ali Ela entrou É o seu show Eu sei que tá ali A responsabilidade é sua Não foi Aileen e fulana Que foi cantar um rio Que passou por um desafio Eu tive todo esse desafio Eu mereço esse show Foi um prazer Até semana que vem Tá muito legal Mas Mas relaxa Vai dar tudo certo Você me entendeu Entendi Chega num determinado momento da tarde Que eu já cansei de tudo aquilo Eu já tava assim Com excesso de valdirene Excesso de pegadinhas Pra mim tudo aquilo já tinha dado Já tinha almoçado Já tinha passeado E eu realmente queria ir embora Ai amiga Eu vim realmente por você Não eu sei Mas sabe o que eu acho É uma besteira isso aí A gente tá aqui pra se divertir Eu não quero que você fique mal Porque eu te convidei pra estar aqui Eu gosto de você Não quero que você fique assim Não, por mim ok Eu não sou obrigada a estar no lugar Quando eu me sinto incomodada Quando eu sinto que eu estou incomodando Sim, sim Parece que a minha presença incomoda muito Sabe o que eu acho? Foi um mal entendido entre vocês Aquela hora Uma bobeira que acabou Uma não levou pra casa Outra também não levou Eu já tava em Angra Você me ligou Eu vim aqui pra te ver Depois de conversar do assunto Você acabou nem conversando Ok, atenção Então, por isso mesmo Que eu não quero que você fique triste Porque eu te convidei aqui Pra gente poder curtir Pra gente poder brincar Poder dançar E comer bem Eu vi que no almoço Você ficou na sua Meia quietinha Não quero isso, entendeu? Mas eu não tenho paciência Com falta de conteúdo Eu acho que foi um grande mal entendido Que vocês começaram a brincar Depois acabou virando Uma brincadeira de mau gosto Ela sempre tá fazendo isso Ela dá umas olhadas infelizes Deixa eu te falar Eu vou conversar com ela também A Mari no meio de tudo isso Ficou numa situação neutra entre nós Ela não queria nem desapontar a Val E nem queria desapontar a Cosette Não sei se isso é bom ou ruim Eu acho que falta um pouco de personalidade Eu acho que nenhuma tem razão nessa história Porque a partir do momento Que você responde uma provocação Você já perde a razão A gente é tudo amigo Não tem por que fazer isso Entendeu? Isso não leva a gente a lugar nenhum Não tem por que isso Não tem essa de um ter mais que o outro Ou saber mais que ninguém Ninguém é mais que ninguém Parece que quer competir comigo Então, não precisa Não precisa Tamanha sua casa Como você veio de helicóptero Meu, assim Faz questão de dizer Que eu não conheço a comida Ai, me poupe Eu sou viajada Já nasci preparada Eu sou alta Morena Linda Tenho tudo Sou independente E às vezes isso incomoda Principalmente quando é que Não batalhou nada Através de tal Eu vou conversar com ela Não quero que você fique chateada Do fundo do meu coração Você é fofa Você sempre vai ser minha amiga Do coração Eu te adoro Eu te amo Você é do bem Também Eu não sei se a Mari é minha amiga Eu não sei até que ponto Eu posso confiar ou não Eu acho que amizade de verdade É aquela que você se dói Com a ofensa de uma amiga Então, eu acho que ela procura manter a amizade com todas Mas bem superficialmente Eu conversei com a Cosette Eu não queria que isso tivesse acontecido Até me sinto um pouco culpada Eu não queria que vocês estivessem brigada Entendeu? A gente já... Eu não briguei com ela Aliás, ela é muito pouco para eu brigar Eu só realmente não gostei dela devido Porque eu não a convidei Eu aguentei ela por você Entendeu? Eu acho que a Mari Ela foi um pouco infeliz em convidá-la Mas ela não foi mal educada Ela quis que eu a conhecesse Que realmente eu a conhecesse mais Ela tem essa coisa de ser a conciliadora Ela quer ver todo mundo bem Todo mundo feliz Eu fiquei me sentindo mal Porque como foi eu que convidei Eu não queria te causar nenhum mal-estar E nem para ela também Eu queria entender por que aconteceu isso Eu achei que ela não fez nada demais De vocês brigarem desse jeito Ou discutir Ninguém brigou Você brigou? Não, não brigou Mas se tem alguma coisa contra ela Eu não sei Nada Ninta Porque ela não apresenta nada para mim, Mariana Mas é que eu... Para mim ela e o cocô ali O negócio do mar é igual Ela não é nada Ela é uma pobre de espírito De dinheiro De estilo Porque ela quer aparecer a qualquer custo Eu não estou nem aí com o que a Val fala Ela me escolheu para pegar no meu pé Eu não sei por que Mas enfim Então assim Eu tiro de letra Uma grossa Não sabe o que é caviar O que que é Olho azedo Independente disso Falou do meu nome Valdirene Menos Valdirene É bacana Eu sinto muito orgulho Valdirene O nome da minha avó me deu Nasci de uma família pobre Humilde Sorry Sou rica E tenho orgulho disso Eu não tenho nenhum problema com meu nome Já disse isso N vezes Até porque eu prefiro o Valdirene Que é Cosette Cosette Sei lá o que Ou chorizo esse nome Oi Cosette Oi João Bom A gente veio preocupado contigo Ver aqui você olhando pro longe Sem meio perdida Não A gente não guarda nada A gente fica um pouco bem assim com os tratamentos inadequados Mas você foi maltratada lá no restaurante Por favor me fala que a gente Imagina Vou tentar descobrir o que foi pra resolver Por você Por você tá tudo certo Ah que bom Agora eu já peguei 10 vezes mais Suas amigas eu selecionaria melhor Que é ótimo Eu adorei Que bom Tô mais tranquila agora que eu vi você aqui sabendo que você tá bem Imagina Assim inimigos não tenho Prazer te conhecer Mas invejosas tenho muitas Ele preferiu abrir o médico que é Cosette Coitada Cosette não pegou nem o jogo Eu acho ela uma grossa E assim Pouco ou muito dinheiro Porque eu sei que ela não é muito É pouco dinheiro Porque tantos sócios que ela tem Acho ela super brega Não é do meu nível Financeiramente Eu sou mais rica assim que as outras Eu sei comprar Eu sei gastar o meu dinheiro com inteligência Eu sou investidora Enquanto eu tô gastando Eu tô ganhando o triplo do que eu tô gastando Ela tem arrogância Ela é uma pobre de espírito e arrogante A pessoa não é pobre de dinheiro Ela tem que ser humilde para aprender Ela não tem essa humildade Eu acho assim Eu se eu não sei o que caviar Eu fico na minha Se eu não sei o que é molho Eu também fico na minha Eu não nasci sabendo Mas eu tenho humildade para aprender Coisa que ela não tem Ela não combina com isso Ela combina com o subúrbio Vem com esse mosquito voador aí Uma ridícula Uma pobre coitada Mal vestida Gorda Feia Cheia de espírito Peito caído Ritícula Eu acho que é desnecessário Você fala de repente que uma é brega Ou que a outra é brega Ou que uma tem isso Ou que a outra tem isso Eu não sou assim Eu não gosto disso Mas Também é o jeito dela de ser E eu respeito Bom, hello Se ela vir Não, então Vamos ficar bem Eu estou ótima, querida Aê Isso, filha Marido de chumento nunca veio na minha porta Então olha Olha que o salve do seu interesse Não vem Eles sabem, mas não vem Não vem porque eu sou bonzinha Eu sou bonzinha Seu nome, por favor, querida Aê Desculpa, eu não estou achando teu nome na lista Se ela não está na lista O que ela veio fazer aqui? Como você pode convidar alguém E barrar depois na porta? Bem coisa de gente barraqueira Tá bom, Mariana, estou na caixa Vambora, moleque Vamos lá, Mariana No final as coisas ficaram tranquilas pelo menos É, uma mensagem É, uma mensagem Olá Opa, e aí? O fotógrafo das estrelas Trouxe aqui a Mariana Mesquita Vem, meu amor Vai fotografar com você É, é, é Nossa, que é que é que é que você tem que passar Vai ser um prazer fotografar você O prazer é meu Vamos arrasar Com certeza Deixar você mais bonita Ah, obrigada Fazia muito tempo que eu queria fotografar de novo Eu queria fotografar com o Mauro e Granado Eu acho que hoje é o início do que eu quero pra minha vida daqui pra frente Que é trabalhar com a imagem, que é trabalhar como atriz Vamos fazer uma maquiagem leve Tá Bem básica Enquanto isso eu vou ali com ele vendo figurino Vendo as coisas Tá É Vamos trabalhar? Sabe o que eu tava falando com a Rúbia? Você foi a primeira foto que saiu no jornal Minha e do Luizão Foi você que tirou Juro? Juro Faz tempo Faz tempo, né? O Mauri foi o fotógrafo que postou a primeira foto Minha e do Luizão no jornal O Luizão ficou muito bravo Porque o Luizão jogava no Corinthians E tinha um clássico pra ser disputado Acho que dois dias depois E não é nada legal um jogador de futebol Tá numa balada com a namorada curtindo Sendo que tem um clássico dali três dias Graças a Deus ganhou, fez quatro gols Mas se ele não tivesse feito gol no jogo A gente tava frito, entendeu? Porque a torcida pega no pé Bonitinha! Me senti um pouco insegura no começo Porque eu parei de fotografar antes de casar Então assim, 12 anos sem me impor na frente de um fotógrafo Você tá sentindo bem? Você tá confortável? Tá, tá confortável Você não acha que tinha que ter um cinto aqui? Não, não, não Você tá elegante Desposada Agora o queixo Sempre pra cima, entendeu? Você é rica Você é poderosa Olha aqui Você pode usar também essa coisa de botar a mão, sabe? Sensual Na perna Olha aqui, olha O Mauro é assim o dia inteiro É engraçado É engraçado, né? Ai! Olha aí Isso Mais reta Pra frente O Mauro veio, o Carl fez umas coisas Até o fotografei, eu brinquei com ele Então eles têm essa coisa de querer ter um controle Mas o controle do trabalho é mesmo Posso entrar em cima? Lógico! A gente só tá esperando você Imagina Eu só tô roubando um pouco a cena só Só tô roubando um pouco ela só Aê Isso, fila Eu acho assim Você tem um corpão Você chega no lugar Abafa Então eu acho que a gente podia explorar bem isso Eu acho que ela tem Uma coisa de sensualidade Tá muito guardada Essa sensualidade ela pode explorar legal Não é o que eu quero Entendeu? Porque o meu corpo faz parte de mim Só que eu não sou só corpo Eu sou alma e espírito também Na verdade eu tenho um filho homem Que é mais ciumento que o pai Marido ciumento nunca veio na minha porta Então olha que o Luizão não sabe o seu interesse Não vem, ele sabe mas não vem Não vem porque eu sou bonzinho Eu sou bonzinho O Luizão tem uma personalidade muito forte Sempre foi um cara muito fechado É do interior Não vou dizer que ele é machista Mas ele sempre quis que eu ficasse em casa Nunca quis que eu trabalhasse Nunca quis que eu saísse pra estudar, pra trabalhar Mariana quando eu conheci era modelo E eu nunca gostei disso Sou meio contra esse tipo de exposição Eu não quero que ela também deixe de estar ao lado dos meus filhos Entendeu? Eu não quero que eles sintam falta Entendeu? Da mãe, do pai Passar a mão vai tomar Uau Uau, uau Você tá vendo? É aquilo que eu falei Você é uma pessoa sensual Não tem como Isso, isso Rita Hale Era bem isso Gente, ela vai entrar no triunfal do Oscar Ui Maravilha Eu acho que não ficou 100% por minha culpa mesmo Assim, de insegurança De vergonha Entendeu? Mas eu acho que daqui pra frente as coisas vão melhorar E eu vou tomar mais corpo disso e consciência disso Estou fazendo uma reforma na minha casa No Campo Belo Uma casa de 480 metros E eu estou assim, na parte de revestimentos Então escolhi a Sierra Móveis que fica em Gramado Quanto tempo a gente leva pra chegar em Gramado? Nesse helicóptero vai em torno de 20 minutos de voo O tratamento que eu recebi da Sierra Móveis foi incrível Um piloto me buscou de helicóptero Gerente da loja exclusivo pra mim Seja bem-vinda a Gramado O que mais que eu quero? Me senti uma rainha A Zete, vou te apresentar então Essa aqui é a Fábia, nossa arquiteta Oi, tudo bem? Você recebeu o projeto? Recebi Então, tem o living, tem a sala de estar A cozinha gourmet, tem a adega Tem o spa, tem a chavasqueira A sua área externa vai ficar lindíssima Nós vamos até a loja clássica Que tem móveis maravilhosos De altíssimo padrão, você vai adorar A minha carnaval A primeira loja que eu estive foi a clássica E foi a que eu mais me identifiquei E é onde eu gastei a maior parte do dinheiro Eu não te disse que a loja era linda? Maravilhosa, linda é pouco Ai, isso É bafônico, adoro isso Eu gosto também dessa peça No centro do meu closet Nossa, elas são chiquérrimas Essas duas peças Gostei, já nem se discute mais Essa cama É a cama Adorei Maravilhoso A Cosette, ela gostou muito Das peças com pinturas douradas Essa é a nossa coleção especial Não é vestida em ouro Sinto uma rainha São peças muito sofisticadas, né? Então não são peças para todos os clientes E ela, sem dúvida, é VIP É uma pessoa diferenciada De muito bom gosto Adorei Tá quanto? 70 mil reais Ok Sentirar uma realeza, né? Loja, assim, tem todos os móveis clássicos, vitorianos Estilos incríveis E realmente eu me sinto muito bem nesse tipo de ambiente Cheia de brilho, de glamour É o que eu sou, né, gente? Ah, sim Uma loja despojada, moderna A segunda loja que eu estive foi a Abratio Aqui eu vou encontrar peças para o meu ateliê Gostei muito dessas mesas Coloca no projeto, por favor Eu quero um sofá desse Ele tá bem compacto, tá bem A gente pode incluir alguns puffs desses, espalhados, assim Fica bem bacana Estive na loja Gardens, da Sierra Para finalmente escolher as peças para o meu jardim e para o spa Isso daqui é gostoso, é uma brincadeira, né? É É uma delícia isso daqui Olha essas duas peças aqui Fábio, até parece que você já me conhece há anos, né? Seu perfil de peça Acho super confortável isso Para mim, tá fechado Eu também gostaria de incluir um vaso Uma natureza morta dessa Uma peça única Acho que vai ficar lindo Você é decidida, né? Ah, eu sou Eu, quando gosto de uma coisa Você começa a pensar Você começa a mudar de ideia Ficar em dúvida Não gosto dessa coisa de dúvida Ah, você é a melhor peça O estilo dela, em três palavras, seria um clássico Um luxuoso e um personalidade E vamos então ao resumo final Eu gostaria de saber exatamente Como é que ficou tudo Está dentro do meu orçamento Daquela verba que eu te passei dos 300 mil Tudo que nós temos aqui Vamos colocar imagens no computador Mandar para você Para você também aprovar Depois eu passo para o teu assessor também Fechado Bruno, temos a campanha pronta? Temos, temos essas duas meias aqui Essas duas? É Eu gosto da linha de vencedor Eu acho que é um gesto positivo Para cima É o que a gente precisa Oi, querido Tudo bem? Pode estar aqui Ah, Mari Nossa, que surpresa boa Vamos lá Eu estou aqui em cima Eu estou só aprovando uma campanha A gente já vai para a minha sala Tá bom Que legal Hoje eu recebi a visita da Mariana Mesquita Aqui na IES Foi uma visita inesperada Eu estou muito feliz com a sua visita Eu também Estamos aqui perto Falei, vou passar lá para ver ela E ela queria mostrar o material dela fotográfico Porque ela tem o sonho de ser atriz Eu queria que você desse uma olhada Ver se você gosta Eu quero saber qual é o seu objetivo Porque no meio artístico é muito amplo, né? Você tem cinema, TV Para eu começar, até para não assustar o Luizão Eu quero voltar para um teatro mesmo, de estudo mesmo Eu acho que você tem também, depois, providenciar um material fotográfico específico para teatro E algumas fotos com expressão Eu acho que está um book muito básico Está mostrando muito a beleza física da Mariana E eu acho que precisa falar mais Tenho um produtor bafônico para te indicar Você tem? Tenho A gente vai ligar para ele agora Ela me indicou, pegou na hora o telefone de um diretor, que é o Delfis Fonseca Oi, Delfis, é a Mariana Mesquita, tudo bem? Quem me deu seu telefone foi a Cosete Gomes Consegui marcar um encontro com ele na Pinacoteca, no dia seguinte E aí, assim, eu consigo ver o que ele quer E ele consegue ver também se tem possibilidade de estar fazendo alguma coisa comigo Mariana? Oi, Delfis Ron, como você está? Obrigado por ter vindo Eu sei que é muito difícil, assim, um diretor como você poder... Sabe o que é, assim, na verdade, é por questão pessoal Eu não costumo nunca me encontrar com alguém para passar texto ou qualquer coisa A minha função é encontrar um profissional, um ator ou uma atriz boa para compor a companhia Só temos mais de uma valha Meu nome é Delfis Fonseca E sempre que eu vou montar um casting A gente vai escolher atores para um determinado trabalho Eu sou bastante crítico, realmente, na procura Porque eu acho que o trabalho é importante para quem produz Mas é também muito importante para o profissional que atua Ele precisa estar bem para fazer aquele trabalho Eu vou te deixar o texto para você dar uma trabalhada A Revolução das Mulheres, Aristófanes Uma comédia grega não é algo tão fácil, assim, né, de você, mas tudo bem Eu vou te dar um conselho já logo, Delfis? Nunca você fala para nenhuma pessoa que vai ser difícil Porque não tem trabalho fácil Faça o máximo que você puder fazer de trabalho de aprofundamento Boa sorte, o pessoal vai entrar em contato com você e a gente vai conversar Obrigado, obrigado Obrigado mesmo Tchau, tchau, foi um prazer Prazer é mesmo Seu nome, por favor, querida Ailin Desculpa, eu não estou achando teu nome na lista Por que o meu nome não está na lista? Vê se não está com ele Com ele também não está Tem uma convidada chamada Ailin Que está lá fora, o nome dela não está na lista Se ela não está na lista, o que que ela veio fazer aqui? Uma grosseria Como você pode convidar alguém e barrar depois na porta? Bem coisa de gente barraqueira, né? Vai, descansa, agora vamos fazer aqueles soquinhos Vou pegar na minha mão da cara Jebe, direto e gancho Vou te matar, filhado Vem, meu Anderson Silva Convidei as duas, digamos, entre aspas, ricas Pra elas terem um dia de nobreza Que elas não estão muito acostumadas O que vocês desejam de um homem em primeiro lugar? Entender Por exemplo, pra Nova York sem limites Você me ter nas mãos, pezinho Logo você que era acostumada Brincar com outro ombro e coração Não venha me perguntar Qual a melhor saída Tinha um momento de interação com o balé Tinha um momento que tinha dançar sozinha Tinha um momento que tinha presença de palco Tinha tanta coisa Que, meu Deus, será que eu vou dar conta de dançar e cantar aquilo? Um gol do que quem vê Sabe que não é qualquer um que faz Não é porque é meu filho, não Mas ele sabe jogar Ela estourou uma champanhe Daquele tamanho, igual da Fórmula 1 Pode derrubar não, minha filha Pelo amor de Deus Pegou uma viva e clicou inteira Vou tirar esse champanhe Eu olhei e falei Não, André, pelo amor de Deus Acabou todo o protocolo da festa, meu amor A casa é minha E a festa é minha Então eu faço o que eu quiser E aí Legenda por Sônia Ruberti